Os candidatos pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até hoje para complementar a inscrição. Mais de 107 mil estudantes se inscreveram e, desse total, 30 mil serão contemplados com financiamento em mais de 1.300 universidades particulares em todo o país. Para ter acesso a outras informações, basta acessar a página do FIES.